E aí meu povo! Deixa eu comer minha batatinha 3 horas depois É um truque! Sim, vocês irão ver o meu microfone Show! Bom pessoal Papai do Senhor Jesus Cristo a todos Estou arrumando aqui a câmera Pra quem não me conhece, seu nome é Noroinha Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal Bom pessoal, então Como eu disse aí na descrição Na descrição não, o título aí está dizendo Que vai ser sorteio aqui no canal Sim Tanto barulho, né? A gente fica louca Sorteio vai ser esse livro aqui, tá? Mas antes de eu falar sobre ele Como vai funcionar pra ganhar Esse livro maravilhoso, é claro que não é esse Porque esse é o meu, eu vou comprar um novo, tá? Até porque está até É marcado Se dá pra ver eu não sei E eu tô ouvindo um tanto de barulho Né? Acho que as pombinhas, gente É agora, é difícil colocar a câmera de volta, né? E o cabelo também Tá difícil? Vai ficar tortozinho mesmo Como eu estava falando, eu vou fazer um sorteio, né? Do livro, mas antes eu quero falar sobre ele Deixa eu pegar ele aqui de novo Bom pessoal, eu quero pedir pra vocês deixarem o like aí Comentar nos comentários e compartilhar com seus amigos esse vídeo Então, o que que eu vou falar sobre esse livro? É, né? Essas pessoas que sabem explicar tão bem Esse livro é de Nelson Júnior Que é o fundador da campanha Eu escolhi esperar, se é bem isso Eu passei a acompanhar, né? O Nelson, a campanha dele Eu escolhi esperar nas redes sociais Eu fiquei interessada nesse livro Porque eu sou solteira Isso é bom, não é coisa ruim, tá? Eu fiquei pensando Será que eu vou conseguir ler esse livro inteiro? Por que, pessoal? Eu sou uma leitora Uma leitora incompleta, tá? Sim, leitora incompleta Porque eu pego os livros pra ler E eu não consigo ler inteiro Não, não consigo ler inteiro Nenhum livro até hoje eu consegui Então, me Deus parabéns Porque esse é o primeiro livro que eu li inteiro Se você não adquiriu esse livro Corra nesse momento pra adquirir Ou, se você preferir Continue nesse canal que nós vamos sortear E você pode ser o ganhador desse livro, ok? A campanha Eu escolhi esperar Não é somente para Eu escolhi esperar Eu começar a namorar Não é só pra quem tá solteiro, tá? É pra quem tá solteiro É pra quem tá noivo É pra quem tá namorando Porque isso daqui Não é só esperar O momento certo de um namorado De Deus na sua vida, ok? Ele preserva também a sexualidade Sim E também Se você não é mais virgem Você também precisa adquirir, tá? Ok? Não é somente para os virgens Mas aqueles que também não são É ótimo também Porque vai aprender a esperar mais ainda É pra todas as classes Virgens e não virgens Divórcios também Fala um pouquinho sobre divórcio Aqui no final Fala sobre namoro Sobre sexo Porque hoje em dia Tá muito difícil, né? Os pais conversarem com seus filhos Sobre sexualidade Tá muito difícil O pastor falar na igreja Sobre sexualidade Hoje em dia As coisas sobre sexualidade Já não se vê muito falar Por pessoas experientes Pessoas espirituais Que podem ajudar Uma pessoa jovem Que está, né? Começando a crescer Dos 11 anos E subindo pra cima, né? Ficando mais velhinho Os jovens Que realmente precisam saber Precisam aprender cada vez mais Então esse livro É muito importante Na vida de um jovem Até porque também Tem um pouquinho Que fala de Como esperar a pessoa certa O que eu devo esperar Fala muitas coisas Eu vou deixar uma frase de efeito Nesse vídeo Porque essa frase de efeito Ficou muito assim Na minha mente, sabe? Essa frase Foi uma das que Tocou o meu coração E sinceramente, gente Esse livro é libertador É transformador Deus, ele também Usa as palavras Através de uma pessoa Pra colocar através De um livro E que as pessoas Possam ser tocadas Através desse livro Esse livro É ungido por Deus Uma frase de efeito Que tocou no meu coração É inteligente É aquele que aprende Com seus erros Sábio É aquele que aprende Com os erros dos outros Gente Nossa, que frase linda Maravilhosa É boa Agora, imagina O livro por inteiro Então se eu fosse você Eu não perdia o tempo Quando eu fui comprar Esse livro Eu pensei Meu Deus Será que eu vou gostar Do livro? Será que eu vou ler inteiro O livro? Porque muitas vezes Eu pego o livro Impressado de alguém Ou alguém me dá um livro Que no caso Meu pai e minha mãe Porque nem outra pessoa Me deu um livro até hoje Bom né? Minha mãe e meu pai Me deu um livro bom Muito bom o título Mas gente, eu comecei a ler o livro Eu parava no meio Eu não conseguia ler até o final Eu falei Jesus, será que eu compro? Porque eu não quero gastar meu dinheiro Em algo que vai ficar guardado Algo que vai ficar em cima da minha cama E que eu não vou ler Mas eu peguei e falei assim Não, eu vou comprar E eu vou tentar ver O que tem nesse livro de interessante Pra ver o que esse livro vai me trazer de bom E eu tenho uma notícia boa pra você Esse livro é ótimo, tá? Eu não me arrependi de ter comprado E eu vou comprar outro da campanha também Porque tem vários no site dele Gente É transformador Às vezes a gente não tem nem palavras Pra descrever coisas boas na nossa vida Realmente Deus está na vida De Nelson Júnior Da sua esposa Angela Que através desse livro Me abençoou tanto Eu aprendi coisas Que eu precisava realmente aprender Coisas aqui Eu já sabia sim Eu já tinha um entendimento Isso daqui Vai me ajudar Nessa caminhada Vai me ajudar Nessa minha vida Então eu quero pedir pra você Comprar esse livro Gente, muito bom! Bom pessoal Eu ainda estou em dúvida Se eu vou sortear dois livros Ok? Por que que eu ainda não sei Se eu vou sortear dois? Por quê? Eu não sei se eu ainda vou ter grana Até lá Pra comprar dois Pra um eu tenho certeza absoluta Que eu vou ter grana Mas pra dois eu não sei Então eu vou fazer o seguinte Vou sortear um livro desse É a certeza absoluta Do que eu vou sortear Pra você ganhar esse livro O que você tem que fazer? Você tem que curtir a foto minha Que eu vou publicar dele Nas redes sociais Você vai ter que compartilhar Nas redes sociais Você vai ter que comentar Nas redes sociais A foto Comentar na foto Três amigos Tá? Ser inscrito Aqui no canal Tá? E me seguir nas redes sociais Ok? Caso eu esqueci De alguma regra Que vai ter pra ganhar Pra sortear esse livro aqui Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo E na foto Que eu for publicar Tá? As regras Que tem que acontecer Pra ganhar esse livro Caso até lá Que vai ser Na virada desse ano Tá? Que eu vou sortear Caso até na virada do ano Eu consiga mais graninha Pra comprar outros livros Ou tantos outros livros Que eu posso até sortear Três ou quatro Dependendo Ok? Não é certeza Caso até lá Eu consiga Vocês podem ter certeza Que eu irei sortear Mais de um As regras Vai estar aqui Na descrição Na foto Na virada do ano Estarei sorteando E lembrando Que será Para o sul De Minas Gerais Ok gente? Pra aquelas cidades Que vão estar Meio mais que perto Daqui da região Do sul de Minas Do Rio Do Rio Acesso algumas cidades Ali pertinho do sul de Minas E também São Paulo Mas não é São Paulo inteiro Não tem como Porque vai ser muito longe Então Pra não ficar desorganizado Eu vou postar Quais serão as cidades De São Paulo As cidades do Rio de Janeiro E o sul de Minas Que vai estar podendo Concorrer a esse livro Porque eu não tenho dinheiro Pra mandar muito longe Ok? É muito caro Então é isso aí pessoal Espero que Deus abençoe a sua vida Estou super feliz E eu quero agradecer A vida de todos Que se inscreverem De que estarão aqui E Deus abençoe a vida de todos Os livros Espero que vocês sejam realmente Abençoado Por Deus através desse livro Assim como eu fui abençoada Eu espero que você também seja Deixe o seu like aí Comente nos comentários Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Até o nosso próximo vídeo Fui!